Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja de itens, loja aí do dia 17 de maio, loja aí pós John Wick, né, quer dizer, pode ser que o John Wick continue aí hoje, né, grandes possibilidades. Hoje é sexta, aquela sexta-feira, humilde, não sei, geralmente sexta não vem item novo, né, mas tudo é possível, vamos ver, vamos ver. Hum, não, não veio nada novo, infelizmente, mas vamos ver aqui cada um dos itens. Voltou aí o conjunto da Ursinha Rosa, né, líder da equipe de abraços, aí com a mochila dela arca do arco, não era laço? É, arco do abraço, ok, abraços, abraços, faz sentido, faz sentido. É, o glider dela, asa delta do abraço, ok, um glider aí que eu acho que pouca gente comprou, quase nunca vi aí alguém usando esse glider também. E a picareta pato do abraço, que tem um som bem fofinho mesmo, um som bem da hora, eu recomendo, só pelo som da picareta, olha só. Pelúcia, pelúcia. É, voltou a bandoleira, ok, skin feminina aí do bandoleiro, padrão, padrão. Facão, acho que tem um som diferenciado também o facão, vamos ver. Ah, é um som fininho, realmente, realmente, esse facão enfiado no corpo, né, pouca coisa não, bem top, bem top. E o cóptero, ah, essas a delta aí com as minigãs do lado, né, esse helicóptero com as minigãs do lado, muito louco, muito louco, bem diferenciado, bem diferenciado mesmo. Ahn, John Wick, John Wick continue na play, show demais, uma das skins mais loucas que eu já vi de todos os tempos, entrou aí no meu top rank de skins mais top, porque eu sou muito fã do John Wick mesmo, muito fã do Keno Rivers, Keno Rivers, Keno Rivers, Keno Rivers. Não é das melhores não, mas é bem louca, faz sentido com o filme, né, então, meh, faz, é, tá aí, é esse o motivo que ela tá aí. Ahn, e o envelopamento assassino, show, show. Tá aí, circular dentro de todos os itens. É, ah, tem a dança, né, tem as duas danças que passaram pra cá agora. A prova de balas, show, e a, tô de olho, que tá tudo num pacotão só aqui de figurinha do John Wick. Aqui na direita a gente tem operações secretas, skinzinha entre a raça das antigas, que hoje não é mais, mas muito bonita. Pulo do coelho, ué, não era exclusivo de Páscoa? É, voltou, né, voltou, mas é uma dança bem da hora mesmo, ela é transversal, que significa que você pode andar enquanto você dança, né, muito boa, muito boa. Escala de cinza digital, envelopamento aí, do conjunto Patrulheiros Tropicais, não lembro que conjunto que é esse, boa pergunta, quem souber, comenta aí. Tá aí, ó, todas as armitas. É, varinha estelar, uma picareta aí que não faz parte de skin nenhuma, ela sempre vem aleatória aí na loja da direita, acho uma picareta bem bonitinha também, bem top, recomendo. Tem uns efeitos bacanas, ó. Ahn, a taxista skinzinha, ah não, essa é tryhard, essa eu não tenho o que negar, essa é tryhard de natureza mesmo. E, pouso heróico, show, 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 a dança aí que, enfim, bem popular também, muita gente adquiriu e muita gente usa com frequência. Show? É isso então, galera, loja de hoje aí, do dia 17, tamo junto. Lembra aí de colocar o código VUTUNER na loja de itens, tá? É, literalmente não tem ninguém nesse YouTube, nesse Twitch que se importa mais com skin que nem nós. Enfim, ajuda mesmo, hein? Ajuda mesmo, agradeço o coração a todo mundo que tá apoiando nós, show? É isso então, galera, valeu, falou, até o videozito de amanhã. Tá, né?